Bem, nossa audiência é internacional. Ouvintes de todo o mundo nos acompanham, seja por meio dos nossos episódios em inglês ou nas dezenas de idiomas para os quais este podcast é traduzido. Algumas das perguntas podem não fazer sentido para os ouvintes nos Estados Unidos. Esse pode ser o caso de hoje. Aqui está o e-mail. Olá, Pastor John e Tony. Eu sou Tokozone, da região de Goteng, na África do Sul, escuto o podcast há dois anos e cresci muito espiritualmente ao longo desse tempo. A minha pergunta vem de uma crença popular que temos aqui na África do Sul. As pessoas creem na consulta ancestral. Quando uma pessoa morre, seu espírito ou alma não vai imediatamente para Deus. Ela vagueia por onde eles morreram. A família deve ir até o local e invocar o espírito em uma árvore. Esta é uma crença popular e vários cristãos daqui aderem a estas superstições. Uma vez invocado o espírito, o corpo pode ser enterrado e só então o espírito vai para Deus e a pessoa pode finalmente descansar em paz. Posteriormente, os parentes visitarão o túmulo ou montarão um santuário em sua casa onde eles consultam esses pais ou avós falecidos. Não para adorá-los, mas para estabelecer comunicação periodicamente para receber deles mensagens através de sonhos ou visões. Pastor John, o que a Bíblia diz sobre a comunicação com os antepassados? O que a Bíblia diz pode ser resumido assim. Não tente se comunicar com os mortos porque buscar mensagens dos mortos é uma evidência de que a verdade bíblica sobre Deus não é compreendida ou não é crida. E em ambos os casos, Deus é desonrado pela prática de buscar mensagens dos mortos. Portanto, os cristãos não deveriam fazer isso e deveriam ser ensinados pela Bíblia porque essa prática desonra a Deus e deveriam ser encorajados a crer no que a Bíblia ensina sobre Deus para que as suas práticas o honrem e o glorifiquem. Então, qual é o ensino bíblico sobre Deus que tenho em mente quando digo que se você busca essas mensagens dos mortos ou você não conhece esses ensinamentos ou não crê neles. Aqui estão quatro coisas sobre Deus que precisam ser ensinadas e conhecidas. Primeiro, quando uma pessoa morre, Deus imediatamente tira sua alma do mundo seja para si mesmo ou para um lugar de tormento. Nenhuma alma separada do corpo pode permanecer na terra e vagar após a morte. Jesus disse ao ladrão na cruz hoje estarás comigo no paraíso sem estado intermediário sem perambular por Jerusalém. Lucas 16 descreve a morte do pobre Lázaro e do rico imediatamente um vai para a presença de Abraão no céu e o outro para um lugar de tormento e um grande abismo se estabelece entre eles suas almas não foram deixadas na terra. Em Filipenses 1 Paulo disse que sua morte o colocaria na presença de Cristo. Em 2 Coríntios 5 talvez o texto mais claro de todos ele diz deixar o corpo e habitar com o Senhor sem lacunas. Não diz separado do corpo em casa na vizinhança por alguns dias. Assim essa parte da prática na África do Sul baseia-se numa má compreensão da ação de Deus no trato com os mortos. Segundo Deus proíbe explicitamente consultar os mortos. Isaías 8 versículo 19 Quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que xiureiam e murmuram acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E a resposta é claramente não. Portanto não precisamos nos perguntar o que Deus pensa dessa prática. Ele diz não faça isso. E por trás da proibição está justificativa sobre a suficiência e a honra de Deus em nos comunicar o que precisamos. não consultará o povo ao seu Deus. Esse é o segundo ponto sobre Deus que é mal compreendido ou desacreditado por aqueles que buscam mensagens dos mortos. Então vamos para o número 3. O número 2 foi simplesmente uma proibição explícita. Número 3 Deus mostrou que Ele mesmo não os ancestrais nem os anjos nem os médiuns mas Ele mesmo é quem nos fornece o que precisamos saber para viver uma vida cristã frutífera e que honre a Deus. Esse é o ponto em Isaías 8.19 quando o profeta diz não consultará o povo ao seu Deus? Ele sabe que é o suficiente Ele é sábio Ele é solícito você pode ouvir nessa pergunta que é impensável que você trate o seu Deus vivo como se de alguma forma não estivesse disposto a dizer o que você precisa saber para viver para a glória dele que Deus seria tão incapaz ou relutante em dar ao seu povo o que eles precisam que eles são forçados a se comunicar com os mortos como se criaturas mortas pecadoras finitas e falíveis pudessem ser mais úteis do que Deus que criou o céu e a terra conhece todas as coisas é onisciente governa todas as coisas e ama os seus filhos o novo testamento nos diz pelo menos três coisas sobre a generosidade da comunicação de Deus com os seus filhos 1 Hebreus 1 versículo 1 e 2 Deus nos falou pelo filho Jesus Cristo é a palavra decisiva de Deus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento e ele é gloriosamente retratado no novo testamento para a nossa compreensão prazer e seguimento número 2 Deus disse aos apóstolos que os guiaria em toda a verdade quando ensinassem a igreja em que acreditar e como viver e então ele chamou o ensino deles de o fundamento da igreja Efésios 2 20 e chamou a fé deles de a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos Judas 3 temos a plenitude do ensino apostólico no novo testamento terceiro Deus nos disse que segundo Timóteo 3 16 17 toda a escritura é a sua palavra inspirada e útil para o ensino do homem de Deus para toda boa obra através das escrituras Deus nos deu a revelação que precisamos para fazer as boas obras que ele nos chama a fazer portanto buscar mensagens dos antepassados ensina a Bíblia é uma desonra para Deus que se comunicou tão generosamente conosco sobre todas as coisas que precisamos para viver da maneira que ele deseja que vivamos e então finalmente buscar mensagens dos antepassados implica uma descrença nas implicações gloriosas para os filhos de Deus de que a providência de Deus é suficiente e onipresente ou seja que ele opera todas as coisas por meio dessa providência para o nosso bem enquanto confiamos nele o apóstolo Paulo nos ensinou que visto que Deus não poupou o seu próprio filho mas por todos nós o entregou ele certamente nos dará com ele todas as coisas todas as coisas que precisamos saber todas as as coisas que precisamos ter para honrar a Deus e fazer a sua vontade e toda a Bíblia nos ensina que Deus está absolutamente no controle de todos os demônios todos os espíritos todos os gafanhotos vermes vírus bactérias plantas peixes leões feiticeiros seca fome chuva inundações vento terremotos doenças vida e morte a providência de Deus a sua soberania proposital está absoluta e generalizadamente no controle de todas as coisas portanto não há nada que as mensagens dos antepassados possam fazer que o torne mais seguro ou melhor do que o que o nosso Pai Celestial se comprometeu a fazer por nós porque Jesus morreu por isso portanto a posição bíblica é esta não invoque os mortos porque buscar mensagens dos mortos é evidência de que a verdade bíblica sobre Deus não é compreendida ou não é crida e em ambos os casos Deus é desonrado e aqui estão quatro verdades que precisamos saber Deus tira os mortos imediatamente do mundo Deus proíbe explicitamente a comunicação com os mortos Deus mostrou que ele mesmo é quem nos fornece o que precisamos saber e o que precisamos saber a providência de Deus governa tudo para o nosso bem sim, amém isso desonra a Deus e é uma ofensa a ele e o que ele nos disse é suficiente se você quiser estudar mais sobre isso e você mesmo ligar os fatos através da bíblia eu te recomendo Isaías 8 19 que vimos anteriormente dentro desse contexto Isaías 8 versículos 11 até o 22 estude todos esses textos em Isaías 8 11 a 22 também considera estudar Deuteronômio 18 11 em seu contexto mais amplo Deuteronômio 18 9 a 22 esses são textos chave aqui em Isaías 8 versículos 11 a 22 e Deuteronômio 18 versículos 9 a 22 obrigado pastor John e obrigado pela sua audiência se você tiver alguma pergunta envie para askpastorjohn arroba desarengod.org e aí